A Hertz e a Vagoni premiaram os ganhadores do concurso cultural porque a parceria Hertz e Vagoni satisfaz o cliente. Os donos das melhores frases levaram para casa uma moto, um MP4 e um home theater. Eu converso agora com o Ricardo Kaiser, que é o gerente comercial da Hertz, para falar um pouco mais sobre esse concurso cultural. Ricardo, como é que foi o concurso nessa edição? Como é que foi a adesão? E quanto que incrementou em vendas para vocês? Bom, é a terceira edição que a gente faz, uma no final do ano passado, no primeiro semestre desse ano e fechamos o ano com essa edição. Foi uma adesão bastante significativa, tivemos mais de 800 cupons e um incremento de vendas na ordem de 30% comparado ao mesmo período do ano passado. Vocês pretendem repetir essa campanha no ano que vem? Sem sombra de dúvidas. Temos aí o planejamento já para 2010 e planejamos fazer no mínimo duas ações dessas, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre de 2010. O concurso cultural era voltado para os emissores da Vagoni. Desde o lançamento da campanha no ano passado, esta foi a edição com o maior número de participantes. Já é o terceiro ano que nós fazemos esse concurso com a Hertz. A Hertz é o nosso parceiro prioritário de locação de veículos global e nesse ano nós tivemos dois concursos, um no começo do ano, no primeiro semestre e um agora no final do ano. E realmente do final do ano foi bastante motivador, principalmente pelo prêmio e porque no segundo semestre nós tivemos uma alavancada de vendas um pouquinho maior. Quem conquistou o terceiro lugar e levou para casa um MP4 foi a parecida anunciação. A gente fez bastante frase no posto, tinha uma média de 50, 60, então estava torcendo assim, esperava um pouco. A vencedora da Suzuki Scooter foi Elayne Bizerra, que não participou do evento porque estava de férias. Luciene Dias ficou com o home teacher ocupando o segundo lugar. Eu escrevi umas sete frases e a vencedora foi, porque a satisfação do cliente é uma conquista que somente líderes mundiais como Hertz e Wagonli conseguem manter. Isso explica essa parceria de sucesso. Durante o evento, o diretor comercial da Hertz, Hélio Neto, aproveitou para anunciar a abertura de novas filiais da empresa no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nós vamos começar bastante forte agora em 2010. Rio de Janeiro estamos abrindo a rodoviária, a Barra e Niterói. E no começo do ano estamos abrindo aqui em São Paulo a Alphaville também. Vocês podem tangibilizar quanto que vocês pretendem incrementar o mercado de vocês com essas novas filiais? Olha, eu não sei de precisar o volume específico de cada loja agora, mas a gente acredita que o ano que vem vai ser um ano muito bom, um ano que a gente deve crescer em torno de 15, 20%, que deve ser o mercado de locação de carros para 2010. O Panrotas News se despede. Você confere essas e outras edições no panrotas.com.br.